Música Oi, meu nome é Janaína Barreto E como vocês viram na capinha, hoje é uma receita bem simples Não é nem uma receita, só um meio que eu encontrei pra mostrar a vocês Como fazer um doce de leite muito simples, muito rápido E dos mais gostosos, né? Porque é industrializado, é leite condensado Então a gente vai fazer esse doce de leite de caixinha de leite condensado Não vamos usar a lata, que todo compreendeiro já usa muito, né? Já indica o que faça, então hoje a gente vai mostrar a vocês que dá sim pra fazer com caixinha É isso que a gente vai fazer Muito rápido, muito gostoso e prático e muito útil Durante o vídeo eu vou dando dicas a vocês de como vocês utilizarem e como conservar esse doce Não esqueçam de se inscrever no canal, né? Chegaram até aqui, então não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações Pra ajudar o canal a crescer Certo? Vamos lá que eu vou mostrar a vocês o passo a passo A gente vai fazer doce de leite Utilizando o leite condensado de caixinha E normalmente as pessoas fazem só com a latinha Mas eu vou mostrar a vocês que dá pra fazer também com o de caixinha A gente vai precisar só disso O leite condensado vocês compram o mais barato Pra fazer o doce de leite Vocês usam o leite condensado mais barato que tiver Não é o da Nestlé, não é esses mais caros não Aí eu tô usando essa marca aqui que eu nem conhecia E a gente vai fazer um embrulho Precisa do papel alumínio, uma quantidade boa Porque esse embrulho tem que ficar bem feito Pra poder segurar Porque se não Vai explodir Pode dar aqui Umas quatro, cinco voltas Deixa eu contar aqui quantas voltas eu dei que nem eu contei Uma Duas Três Quatro Pronto, fechei Aí aqui você vai apertar E vai fazer um embrulho mesmo Com essa sua caixinha Precisa de ser essa quantidade de papel alumínio Pra poder segurar Porque se não Quando começar a entrar vapor E ele começar a ferver Enquanto estiver mole Ele vai estourar a caixinha Que é de papel, né? Muita gente fala Eu não indico fazer com a caixinha Por causa do papel de dentro Porque é alumínio, não sei o que A latinha também contém alumínio E a caixinha Se ela não fosse segura Ela não aguentaria o próprio leite condensado Ela não estaria com o creme de leite dentro Ela não estaria com tantos outros produtos que a gente consome Então Isso não existe Tá aqui, ó Um embrulho bem feito Água Eu quero esse doce de leite bem firme Porque tanto eu posso usar ele pra corte Que é uma sobremesa normal em casa Com um pedaço de queijo Como pra usar Pra preparo de recheios Então preste atenção nessa aula Que a gente vai precisar muito de doce de leite Pra fazer aqui minhas sobremesas Principalmente bolos de aniversário Bolos de casamento Tortas Aqui, ó Cobriu Desliguei Deixa eu mostrar aqui o dedo Ele tá Aqui mais ou menos acima Uns dois dedos acima Da caixinha A panela De jeito que eu mostrei pra você romper Aqui tá em fogo alto Quando pegar a pressão Aí eu vou baixar o fogo E deixar por 40 minutos Porque eu quero Um doce de leite firme Vamos esperar Eu mostro pra vocês Chegou pressão Baixa o fogo E vou deixar aqui por 40 minutos Aqui já se passaram 40 minutos Vou desligar aqui o fogo E deixar a pressão sair sozinha Por esse tempo Se você quiser tirar Com a ajuda de um garfo Pode tirar a pressão Com a ajuda do garfo Bota o garfinho e tira Né? Só não pode botar embaixo de água Mas aí você Eu vou deixar aqui Porque eu quero esse doce de leite Bem firme Eu quero um doce de leite de corte Que ele vai servir Tanto pra recheio Como eu falei a vocês E que também tem aqui no vídeo Os três recheios profissionais Que eu fiz pro bolo Tik Tok E tanto serve também Como uma sobremesa Doce de leite é perfeito Né? Pra sobremesa Com queijinho Então eu vou deixar A pressão sair sozinha Aqui já saiu toda a pressão Da panela Ó Tá quente Aí eu vou fazer Só isso Pegar O doce de leite Que já dá pra sentir Que tá firme Mais óbvio Eu tenho que deixar esfriar Soltar um pouquinho Dessa água E vou colocar aqui Nesse prato Porque óbvio Que você não vai abrir Assim, né? Vai deixar esfriar Completamente Pra poder tirar O papel alumínio E a embalagem Essa água Você tem que dispensar Completamente Aí sim Porque tá o alumínio E é isso que vai acontecer Eu vou deixar ele esfriar Em temperatura ambiente Pra tirar o papel alumínio Tirar a embalagem E mostrar pra vocês Como é que fica Procurem deixar ele Bem quadradinho Se vocês quiserem Ele pra corte Se não for pra corte Ou só pra recheio Não tem essa preocupação não Quando esfriar Eu volto pra abrir E cortar com vocês E aí Gostaram da receita Eu não abri, né? Tá aqui Frio Eu coloquei na geladeira A verrada não tá gelada E eu indico Que vocês façam isso também Não tenham pressa de abrir Eu vou abrir aqui Porque eu vou mostrar a vocês Mas vocês podem Inclusive congelar Desse jeito Pra ter o doce de leite Em casa Principalmente vocês Que pretendem fazer Pra vender Doces Fazer bolos Recheios Então vocês podem sim Deixar ele aqui Sem pressa pra abrir Só que não aparecesse um encomendo Aí você tira Coloca na geladeira Se você fazer um bolo No sábado Você pode fazer Se fosse aqui Na quarta-feira E deixar lá Ele embalado Desse jeito Porque ele vai esfriar Naturalmente Vai criar uma textura boa Pra ver que a caixa Vai desmontando Por isso Que eu preciso De tanta papel Aluminense Como eu disse vocês Aqui Você pode abrir Com uma faca Eu vou abrir Com uma tesoura De cozinha Vou abrir De outro lado Depois eu vou fazer Um corte aqui Pra atacar Deixar ele bem quadradinho Caso vocês queiram fazer Só pra longe Com uma sobremesa Você que é confeiteiro Pra ferir Que tá começando agora Você sempre tem que ter Doce puleio em casa Sempre Então uma latinha De condensada Se você for iniciando É muito necessário Que você tenha Então tem uma lata De condensada Mais barata Que eu falei E pode congelar Esse cuidado todo Que eu tô fazendo Pra tentar mostrar Como vocês podem também Ter ido pra geladeira Pra uma sobremesa Mas se for pra fazer Entrar recheio Você não precisa ter Esse cuidado todo Não Aqui eu vou cuidar Esse aqui Assim Já vou rascar aqui A caixa Como tem de nada Eu deixei aqui Um pãozinho Já pega um pedacinho De queijo Coloca em cima Ó Olha como ele ficou lindo Deixa eu cortar Pra vocês verem Vou cortar Essa parte aqui Porque Não Vou cortar essa parte aqui É a parte Que vocês vão ver Que vai estar cortada Na capinha Vou por dentro Tá vendo Um doce perfeito Pra você servir Que vai ter Principalmente os iniciantes Sai mais econômico Você ter uma lata De leite condensado Cozida dentro do carro Do que você comprar Aqueles potes de leite condensado Já vêm prontos E que não é tão gostoso Leite condensado Bom é aquele Que a gente faz Com leite ligado Como normalmente Todo mundo tem acesso A leite ligado E aí sim Demora muito Um bom doce de leite Dura em torno De seis horas Pra ficar pronto Um doce de leite De qualidade Façam com leite condensado E aí sai muito mais barato Pra vocês Agora eu vou experimentar Vocês estão vendo que eu me mudou Mas os cachorros Me perseguem Mas eu adoro cachorro Provo Só estou avisando A vocês E aí E o cachorro latindo Tem um gato passeando Em cima da minha comida Essa é Beatriz E é metida Que sentiu o cheiro Do doce de leite E do queijo Vou dela pro pai E é isso Mas faça Vale muito a pena Tanto pra você Que é uma sobremesa em casa Uma sobremesa econômica Como pra quem vai trabalhar Vendendo Certo? O ponto B Vai inclusive pra bico Pra manga de confeitar Manga de confeiteiro Inclusive vai nessa consistência Deixando 40 minutos Ok? Se inscreva no canal Vou deixar aqui do lado Pra continuar comendo Com o meu amor Então se inscreva no canal Atende de notificações Tem pedido de um gato Na minha boca Se inscreva no canal Atende de notificações Pra ajudar o YouTube A divulgar mais Os meus vídeos Ajudar o canal A ser mais divulgado Pelo YouTube E já vou agradecendo também Agora eu atingi Mais de 600 inscritos Vamos lá Vamos se inscrever Compartilhar o vídeo Que é pra poder chegar A mil inscritos logo E a gente E o YouTube Tá pra frente Né? O canal Tá? Obrigada Obrigada por ter ficado Me dar aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau